Olha só, com passagens aéreas por R$ 200,00, o Voa Brasil será lançado hoje, veja como é que vai funcionar, essa notícia está aqui na revista Exame, nesta primeira fase serão beneficiados apenas aposentados do INSS, e aí você já está sabendo. Com um ano de atraso, o governo lança nesta quarta-feira 24, o Voa Brasil, criado para permitir a compra de passagens aéreas por até R$ 200,00 por trecho. O programa será restrito aos aposentados do INSS e não inclui pensionistas, estudantes também ficaram de fora, além disso a compra de bilhete vai depender da oferta de assentos pelas companhias aéreas, certo? E tem mais. Na prática, o programa vai funcionar como um site de busca para um público específico, que está sem viajar de avião há pelo menos um ano. O nicho dos portos e aeroportos do Costa Filho diz que as empresas se comprometeram a ofertar R$ 3 milhões de passagens no valor de R$ 200,00 nos próximos 12 meses. Segundo ele, R$ 23 milhões de aposentados do INSS poderão se beneficiar, independentemente do valor da renda. Será autorizado comprar dois bilhões por ano, na prática, a ida e volta. O ministro minimizou a abrangência do Voa Brasil menor do que o anunciado, alegando que o programa vai começar a funcionar como um piloto. A meta é, no início de 2025, incluir alunos inscritos nos programas estudantes do governo federal, além de pensionistas do INSS, ok? Inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.